Talibã mata terrorista responsável por ataque a aeroporto, informa Casa Branca. Autor do atentado que ocorreu em meio à retirada de tropas norte-americanas em 2021, pertencia ao Estado Islâmico, grupo inimigo dos atuais governantes do Afeganistão. O Talibã executou um terrorista ligado ao Estado Islâmico responsável por um ataque ao aeroporto de Kabul, capital do Afeganistão, ocorrido em 2021. As informações foram confirmadas pelo Conselho de Segurança dos Estados Unidos. O ataque ocorreu em um momento em que as tropas norte-americanas realizavam a saída do Afeganistão, após anos de operação no país da Ásia Central. Ao menos 183 pessoas morreram na ação terrorista, sendo 13 integrantes das Forças Armadas dos Estados Unidos e 170 afegãos. Este ataque aconteceu em um dos períodos mais caóticos da história recente do Afeganistão. Após a retirada de tropas americanas do país, o Talibã ganhou espaço e iniciou sua trajetória para retomar o poder perdido 10 anos antes. Desde que retomou o poder no Afeganistão, o Talibã vem intensificando o combate a grupos terroristas, principalmente do Estado Islâmico, além de grupos guerrilheiros que pretendem retomar o controle do país.